Talvez você não realizou tudo o que queria pra este ano E o ano está quase acabando Mas eu quero através dessa canção trazer uma palavra pra tua aula Sonhe entregue a Deus que Ele realizará Há um lugar pra chegar Há uma ponte que te levará pro outro lado Há um sonho, uma voz Dizendo que os teus sonhos também são meus Vou te levar Me conduzir E quando você alcançar Saberás que em todo o tempo eu vesti ao teu lado Há um lugar pra chegar Há uma ponte que te levará pro outro lado Há um sonho, uma voz Dizendo que os teus sonhos também são meus Dizendo que os teus sonhos também são meus Eu vou te conduzir Teus problemas são meus Tua vida também é minha vida Eu de ti cuidarei Nunca te deixarei Os teus sonhos eu realizarei Os teus sonhos eu realizarei Vou te levar Eu de ti cuidarei Eu de ti cuidarei Nunca te deixarei Os teus sonhos eu realizarei Vou te levar Vou te levar Eu vou te conduzir Filho E quando você alcançar Saberás que em todo o tempo eu estive Ao teu lado Um abraço Um feliz ano novo Que o Senhor venha realizar os teus sonhos